na área da 20ª legislatura. Presidente, solicito que os deputados façam registro biométrico no terminal. Presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado a solicita de subscrição. Esta reunião nos destina a discutir e votar por esse de redação final e receber e discutir e votar por oposições da comissão. Passa a primeira ordem do dia, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à previsação do plenário. Peço ao deputado Tito que faça a leitura dos projetos. São poucos. Projeto de resolução 44-2024, conselho de título de cidadania honorária do Estado a Ana Cabral Gardiner, autor, mesa da Assembleia. Projeto de lei complementar 24-2023, que acrescenta o dispositivo na lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, de autoria do Tribunal de Justiça. Projeto de lei complementar 42-2024, que altera a lei complementar 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar 64, de 25 de março de 2022, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, governador Romeu Zema. Muito obrigado, deputado Tito. Esta presidência avoca para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, pareceres, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer, passa a ser segunda, fase da ordem do dia, compreende em discussão, votação, pareceres, sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Enes Cândido que faça a leitura dos projetos, por favor. A partir daqui. Projeto de lei nº 1.125, de 2015, declara a utilidade pública, associação de amparo, prevenção e conscientização para o desenvolvimento social e assistência e assistencial, concedo no município de Carmópolis, de Minas. Projeto de lei nº 912, de 2019, declara a utilidade pública, a comunidade Sol da Verdade, concede no município de Eloy Mendes, deputado Dalmo Ribeiro. Projeto anterior, deputado Cássio Soares. Projeto de lei nº 3.462, de 2022, declara a utilidade pública, o projeto social Ninguém Cresce Só, concede no município de Montes Claros, deputado Gil Pereira. Projeto de lei nº 3.703, de 2022, declara a utilidade pública, a associação para desenvolvimento comunitário do bairro Tancredo Neves e adjacências, concedo no município de Montes Claros, deputado Gil Pereira. Projeto de lei nº 867, de 2023, declara a utilidade pública, Lions Club, concedo no município de Nova Serrana, deputado Flávio Avelar. Projeto de lei nº 1047, de 2023, dado a denominação do ministro Alisson Paulinelli, ao complexo de exposições, feiras e eventos do governo do estado da região da Gameleira, no município de Belo Horizonte, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei nº 1062, de 2023, declara a utilidade pública, o projeto Meninos de Ouro, concedo no município de Nova Serrana, deputado Flávio Avelar. Projeto de lei nº 1120, de 2023, declara a utilidade pública, a associação comunitária de pequenos produtores rurais, de São João da Mata, concedo no município de São João da Mata, autor, deputado doutor Paulo. Projeto de lei nº 1776, de 2023, declara a utilidade pública, a associação comunitária de boa sorte, concedo no município de Corraldo de Dentro, doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 1880, de 2023, declara a utilidade pública, o Instituto de Desenvolvimento Social Dona Marli, concedo no município de Montes Claros, deputado Ricardo Campos. Projeto de lei nº 2096, de 2023, declara a utilidade pública, a associação comunitária dos pequenos produtores rurais, na Serra dos Martins e adjacências, no município de Itamarandiba. Deputado Cristiano de Silveira. Projeto de lei nº 2111, de 2024, declara a utilidade pública, a associação de apoio às crianças e idosos, concedo no município de Juiz de Fora, deputado Betão. Segue a leitura dos projetos, senhor presidente. A voca relatoria. Muito obrigado, deputado Enes Cândido. Essa presidência avoca para ser relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Os pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, o parecer. Não há vento quem queira discutir. Em votação, o parecer. Os deputados aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Parabéns. Só aqui? Aqui mesmo, não é? Obrigado. 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 Obrigado.